Deus do céu, e você passou todo esse tempo e não me disse nada? Durante todo esse tempo, eu carreguei isso dentro de mim. Eu não te disse nada. Mas eu lembro daquele dia e daquela noite como se fosse hoje. Eu estava arrumando a mesa para o almoço. O Gastão chegou, todo nervoso. Estava com a roupa suja, rasgada. Eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Ele me disse que tinha brigado. Ele estava com raiva. Ele não me disse com quem, mas estava cheio de ódio porque tinha levado a pior na briga. Eu senti um aperto no coração, pressentindo uma desgraça. Perguntei para ele, mas ele foi tomar banho. Eu, angustiada. Meu filho, mas por que você está tão nervoso? Esquece essa briga, Gastão. Eu pego esse cara, mãe. Eu acerto ele. Meu filho, mas pensa bem. Você não pode resolver tudo brigando. Ninguém me faz de palhaço duas vezes, mãe. Muito menos esse vagabundo. Por que você está procurando? Nada, mãe. Sai daqui, vai. Sai daqui. Gastão, para que essa arma? Para me defender, mãe. Mas defender de quem, meu filho? Mãe, eu não sei como essa história pode acabar. Gastão, pelo amor de Deus, não faça bobagem. Tenha cuidado, Gastão. Mãe, essa cidade é pequena demais, está bom? A gente vai acabar se encontrando. Filho, por favor, me ouve. E quando a gente se encontrar, mãe, eu vou estar pronto. Eu sabia que aquilo ia dar em desgraça, de qualquer maneira. O meu coração estava me dizendo. Deus do céu, eu não entendo. Eu não entendo, não entendo, não entendo. Chegou a noite. Eu não conseguia dormir. Eu não entendo. Eu te chamei. Eu não lembro bem, mas eu te chamei e acho que você não estava em casa. Eu não sei. Eu acho que, a muito custo, eu consegui chegar até a sala e desmaiei. Eu não me lembro de mais nada. Não lembro quanto tempo eu fiquei desmaiada. Eu só sei, quando dei por mim, eu estava cercada de gente falando, falando, falando. Meu Deus, ele foi para o hospital. Ele foi para o hospital, não está tentando. Eu acho que eu ia me escapar. Não, não é de falar. Que desgraça, meu Deus. Ele morreu. Deus do céu. Morreu. Por favor, calma, 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 calma. Por favor, pelo amor de Deus, tenha calma. Calma, calma. Calma, senta aqui. E foi naquela noite, naquele pavor, naquele instante, quando eu soube que meu filho estava morrendo no hospital, que eu jurei para mim mesmo, meu Deus, eu não cheguei a ver a cara do homem que acertou o meu gastão. Mas seja ele que for, esteja onde estiver, eu vou buscá-lo, nem que seja no inferno, para meter ele na cadeia até o resto dos seus dias. E você não, não me disse nada. Eu estou dizendo agora. Mas então, então o Cristiano não teve culpa nenhuma? Nenhuma. E a faca não era dele. Isso não interessa. Isso não interessa. E você vai ficar calado, Neves. Isso é injusto. Mas é injusto. Eu é que sei o que é justo ou injusto. Eu é que dei a vida para ele, não foi? Eu que criei ele aqui dentro. Eu cuidei dele até os 21 anos. Para quê? Para vir um sujeito qualquer e matar o meu gastão. Por quê, Neves? Por quê? Eu, eu é que vou fazer justiça. Eu vou fazer justiça. Amém.